Em seis meses de estudo, menos que seis meses, eu consegui passar de 661,6 em 2021 para 801,2 em 2022. No Enem anterior, eu tinha tirado 426. O que eu precisava realmente era de um norte. Foi o que o Felipe conseguiu me direcionar para as áreas de matemática e conseguir alcançar a minha bendita nota de 820 no Enem. E eu achei que eu não iria conseguir conciliar os estudos do cursinho com a carga horária da escola, mas com a ajuda de Felipe, tudo deu certo. E eu nunca imaginei na minha vida que de 694 eu iria conseguir atingir 865 em matemática. E a gente sempre teve um acompanhamento muito de perto. Não era simplesmente uma plataforma que você comprava, tinha os videozinhos lá e você não tinha acesso a nenhum professor. A gente tinha um grupo, a gente tinha monitores. Então, isso foi uma experiência incrível. Posso garantir para vocês que é muito melhor que muitos cursinhos presenciais, porque do lado de lá, do lado da equipe Checkmate, o apoio realmente é sempre melhor do que a gente espera. Eles prometem uma coisa, mas eles sempre entregam mais e isso é excepcional. Eu tirei, esse ano eu tirei 887,8. É muito gratificante você ver que o resultado de 6 meses foi milhões de vezes superior do que 5 anos. Mas é real. Eu me emociono em dizer, porque depois de anos de cursinho, a gente realmente acha que nada no mundo vai te fazer evoluir. É uma coisa que sempre foi o seu calcanhar de 15. E alcancei 854 pontos na nota do Enem de matemática de 2022. Poxa, vai ser mais um curso que eu vou assinar e mais um curso que eu vou estar gastando dinheiro. Então, eu pensei, não, eu vou dar uma chance para o curso. Então, quando eu abri a plataforma e vi 804,3. E o interessante dessa nota é que me mostrou o que o curso prometeu. Tive uma nota de 913,13. Tirei 901,4 pontos em matemática no Enem. E esse ano eu fiz 920 pontos em matemática. Tirei 901,4 pontos em matemática no Enem de matemática no Enem de matemática no Enem de matemática.